e olha ele que bonitinho caminhão eu quero ver é um presente o presente o presente segue qualquer um de nós são público pode seguir peguei 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 quem é que vai pegar suéter de coca-cola festivo até o presente vai clarear ele vai abrir aí a porta ele abre a portinha de trás e caiu presentinho aqui no mapa a carol já pegou a carol gente é da carol próximo aí deixa de ser gulosa carol se não merece presente não vai pegar lá lá abriu 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 peguei a roupa roupinha a roupa aí que sorte eu não peguei a roupa bola que bonitinho nós aqui a todo mundo bonitinho olha jogou o caminhão em cima da mari velho eu vi isso de camarote a gente velho tá tá lá só eu sou presente aí ó pega aí é boa mano eu quero pegar uma roupa dessa também que é o próximo é a câmera quem que é o caminhão aqui atrás gente ó achei achei bora 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 olha aí no mapa aí ó aqui perto da da praça eu falei eu falei eu falei eu falei aqui perto da praça ele não é que eu não vou me explodir não e aí eu já vi no caminho foi hoje eu ia pegar o pressor aí e atirar no papai noel olha ele que bonitinho caminhão eu quero ver só porque eu tava indo lá na frente e é mas ele tá indo para lá mesmo ele tá vindo para cá para o meu lado tá indo para ir para o norte aí e sai que o primeiro presente é meu Carol eu cheguei primeiro né a carreta por acalha tem que saber aí quem pega os presentes aí porque só dá para um pegar a intercalo é ter cala a não então beleza mas você intercala pode ir para o primeiro ó e ai eu queria pegar bengala mano eu não peguei não lá ela pô lá ela como que você manda uma dessa assim impara em live o nosso presente é o primeiro presente gente gente adoro o primeiro presente né Cami pegava eu nem cheguei aí ainda meu Deus quem que pegou o primeiro presente gente eu já peguei eu já peguei vou pegar mais não tá quem que colocou o pressor em cima do do coisa lá não vou tirar a gente olha já saiu saiu eu acho que não é jogada ficar em cima não eu vou tirar meu vou ficar sem eu não já saiu já já saiu o pressor ele vai passar aqui ó eu vou te vai vai e ele cai do caminhão e aí eu tirei uma foto para para aparecer e agora vamos atrás e todo o segundo presente é meu em então a gente tá aqui então não era para você também você não só nossos caminhão podia ficar com essas vizinhas né podia mesmo hein e é não merece da gente não eu também quero o presente aqui eu quero o meu presente faz a filhinha e como é que é Cami tem um pé é um presente o presente o presente segue qualquer um de nós são público pode seguir peguei 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 quem é que vai pegar suéter de coca-cola festivo a você ganhou a blusa é eu ganhei a blusa aí eu já peguei gente quem que é o próximo a Carol é o próximo o apareceu um presente aqui quem é que pegou eu peguei poxa mas tem outra aqui pega pega então pega e não bugou aqui não o r não se comportou também esse ano não então não merece não merece não merece não merece e parece o caminhão da coca-cola né é eu me comportei muito então é um menino a copa né eu vou ver mas esse caminho não tem não tem motorista não e oi com crise o caminhão for não vai lembrar né ela pode fazer o que no chão é um Cristo mesmo você quer fazer se Cris que é isso é isso eu acho que não vai bugar eu acho e não roubar os presentes das crianças é o presente até o presente vai clarear ele vai abrir aí a porta ele abre a portinha de trás e cai o presentinho aqui no mapa a carol já pegou a carol gente é da carol próximo aí deixa de ser gulosa carol você também não merece presente não vai pegar lá lá abriu 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 pegar não abriu pra lá pegou a minha vez alguém morreu ali quem pegou quem pegou a carol pegou o que você ganhou lanchinho a dislike lanche né mod dislike agora é a mari vai mari fica atrás aí e vai ele tava um em cada mapa deveam estar atrás do cabelo mas está atrás do caminhão câmera vocês estão estão pública o cara mas essa é a minha intenção na real eu pensei que ele era um npc e é tão me chamando de NPC aí e então até me chamou de rebaixado essa roupinha de neném cara e olha a pedra não neném aqui ó neném não empurra não a Mari tá aqui atrás a Mari falou para mim vir de moto e ela veio de opressora danada ah eu tava de moto mas eu nunca alcançava ele eita abre a porteira meu filho ele demora né para mandar um presentinho acho que tem uns dois minutinhos para abrir eu acho é mas vamos dar um rolezinho com ele aqui ó olha lá abriu 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 pega Mari peguei a roupa roupinha aí eu ganhei uma roupa aí que sorte eu não peguei a roupa cola aí quem que é a próxima agora o Léo quem que é eu você pediu a gente leva ele ele não para você leva pro canto aí ó gente vocês não quer largar essas opressoras e pegar e pegar motinha não vai ficar todo mundo de motinha eu vou encostar a mim aqui pegar minha motinha eu vou encostar a minha aqui pegar minha motinha eu vou encostar a minha aqui pegar minha motinha Christian como é que é a câmera que é a verdade eu mora que perdi 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 mesmo peguei te boto quem que é o próximo pegar o presente agora eu tô sabendo que tá muito sardinho Christian não abriu aqui ainda eu tô muito sardinho e lá vem a cama de opressor hein Christian corre sabendo que você tá muito sardinho pro meu gosto eu sou um homem fiel eu tô jogando de presente velho tem que esperar um pouquinho agora é o Léo que vai pegar né aham beleza ele tá meio doidão nesse esse caminhão né tá meio bêbado ele bebeu muita coca ó é bebeu muita coca pô abriu olha lá jogando a gente ficando ele tá jogando o caminhão em cima da gente ó abriu 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 Léo já peguei já agora o Itamar né o Itamar no que que é o Itamar agora é de medir munição e 19 mil ó do lado hein ó Ramon tinha like hein parece mas é pois é mesmo cara tem que ser Itamar velho o Itamar ó Caminho você conseguiu colar na sessão aqui tô aqui ó ela tá aqui ela vai te matar agora não 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 que isso Mônica não não dá ideia não não dá ideia não ai que bonitinho nós aqui ó todo mundo bonitinho que isso que maldade foi essa Gabriel nossa Gabriel maldade no coração nossa que maldade mano nossa mãe nossa mano eu vi eu vi isso de camarote velho sai o seu presente sai o presente boa mano eu quero pegar uma roupa dessa também quem que é o próximo é a Caminho quem que é a Mônica é a Caminho o que que tem que fazer ai eu nasci muito longe o Caminho você não tá com frio não com essa roupinha nessa neve olha o ciúme Caminho olha o ciúme Caminho olha o ciúme quem é que tá atrás de mim só tem que ficar tem que ficar atrás dele é você nossa eu achei que era alguém que ia me matar essa esse é o medo olha que uma bolinha vermelha perto de mim e a moto tá ali ó tem que pegar ela e não consigo não essa moto é um lugar só gente veio um capelo novo veio alguma coisa nova veio um capelo sai da frente ai é o duende vai matar o duende veio um capelo novo sai daí Cristian ele abre a portinha Caminho a um NPC me mataram abre a porta filha da mãe aí abriu abriu Caminho abriu Caminho pega o presentinho peguei que que você ganhou vá até que vá até clube clube em Bel agora eu vou pegar vai Mônica comece tem que ver tem que ver são vocês pode aí sim tá lá ele mandou roubar não sei o que aqui gente robe a carga aí eu venho caramba papai não é esse malandro quero mais não quero mais não oi carona eu não sei acho que essa moto não é de dois não vamos pegar uma de dois aqui gente tem um monte de carga aqui bora roubar é legal tem um monte de carga aqui você não tá com frio pra mim tá fazendo carga não para me agarrar em você o pessoal tá cheio um monte de carga aqui ó e a não tô precisando não e aí agora eu pego a mar passou por cima de mim de propósito você viu como é que é né e eu caí né então por que que ele foi para ir desse lado aí gente subi no caminhão e dá licença dá espaço para ele nós tá eu não sei porque ele foi para ir subi aí rouba o caminhão rouba o caminhão não dá ele é fantasma ele é fantasma e ela parece um monte de luz acho que eles ficaram com medo né para largar essa carga aqui que tem um um monte de louco atrás um monte de louco atrás ele fez no mapa não é desafio da sessão pública o que que tem uma fumaça aqui ó o câmbio tô incomodado você com essa lingerie nessa neve nesse frio aí tá no máximo é o canal não aí pega aí uma uma gripe aí não sabe porquê né vai levar na loja de roupa vamos colocar de roupa aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí